Música 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 Meu nome é Grace Tomiga Fai Garcia e represento Angola Zimbabue, Ígypto Mozambique, Tunisia, Nandia Senegal. South Africa. Olá, eu sou o NBA Global Ambassador. Nós estamos aqui em Rwanda, jogando com a bola. Nós estamos fazendo o trabalho para essa nova geração de jovens africanos. NBA, nós estamos vindo. Eu amo a energia aqui. As pessoas, elas amam a vida. Você não pode tirar isso de eles. Você se sente vivo quando você está na África. Você se sente vivo. E é o que eu amo sobre esse lugar. Eu acho que é uma ótima oportunidade para todos os filhos. É uma ótima oportunidade para nós de ser parte desse grande programa. Basketball me ensinou muito. Em termos de respeito, e ouvir para outros. E liderança. Então, esses são os valores que nós tentamos transmitir para esses filhos. Você tem que ver e ter um impacto na pessoas. Não apenas batalha, mas, mas, na vida. Você muda pessoas de vida. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem! Todo dia, antes de começar a praticar, nós vamos através de essas sessões de habilidades. Dê um tempo para o trabalho! O trabalho! O trabalho! O trabalho! Acredito! Boa, ba, 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 ba! It's been great, we've been taught about like, really crucial things that are plaguing this continent of Africa, including like HIV, AIDS, drug abuse, peer pressure, all that kind of stuff. Being here, getting to interact with them, to talk to them, give them all this advice about being a better player, being a better citizen, a better student, it's amazing. O único que tem que importar é o que você acredita em. Tem uma cultura que nós somos orgulhosos de ser um partido. Players do continente que nunca se esqueçam de quando, fazendo campos e construção, dando para a comunidade. Nós estamos aqui em Blue Horizon hoje, aqui em Ascola 156, e eu gostei de esses kids aqui em Angola. É uma ótima oportunidade para eles se divertir, jogar joguinho, jogar joguinho, jogar joguinho. Eu acho que nós também temos um bom tempo, então eu estou feliz de estar aqui. Para os filhos, claro, isso significa muito. Eles sabem sobre os famosos jogadores brasileiros da U.S.A. É importante que os filhos possam relaxar e jogar joguinho para que eles se esqueçam de todos os nervos. O esporte sempre traz as pessoas juntas. Eles gostaram completamente. Nós temos que continuar construindo o futuro, os jovens, a capacidade de sustentabilidade de este campo, ano depois ano, é, para mim, maravilhoso. E é um dono para nós, que nós temos que continuar a crescer e crescer.